Nas primeiras vezes que eu vinha em Porto Alegre, em 67, que eu vim pra cantar. Já tinha vindo quando o guri que vim pra cantar, eu rodei o Coringa, Teixeirinha comandou o espetáculo. Aí o Saldão do Formiguinha morava aqui na 47 e o Gildo morava na 42, Alvorado. Alvorado, sim, sim. O Gildo morava na 42. Aí o Formiguinha me convidou pra ir lá almoçar com ele, queria gravar uma música minha que eu cantei no programa Teixeirinha comandou o espetáculo. Chamado Herança de Trovador. Dizia, eu gravo essa letra pra ti, rapaz, se tu quiser. Eu fiquei honrado, né? Formiguinha gravou uma música minha, estufei o peito. Faceiro que nem piada é bombaixa nova. Mas aí marcamos o horário, eu estava lá e estei na casa de um mano meu lá. E daí marcamos o horário, eu tinha que pegar dois olhos, tatei com Formiguinha 10 horas, mas tatei a 10h30, 10h15, eu estava ali. Matei pra lá e matei pra cá e prosei e tal. Chegou o saudoso Vanderlei Machado com a gaita, que era o gaiteiro dele. Sim. Gaita e verso e prose e a boia nada disso aí, era uma hora já. Aí dizia ele pra mim, ô Guri, tu conhece o Girdo? Digo, não seu formiga, pessoalmente não, conheço as obras dele e tal. Sim. Diz, quer conhecer ele pessoal? Digo, claro que sim. Pá. Digo, então vamos lá pro Girdo. Ali o Girdo estava fazendo um fervidão, daquelas panelas de três pés, panela preta desse tamanho, não é? Aquele soquete velho subia e baixava e baixava, e o Girdo com calorão, suando no cabelo dele, caía nos olhos, fazia assim. Aí me olhou, tu já almoçou, Guri? Digo, não, senhor, seu Gildo, não, não sei. Digo, eu sei, o formiga quando chega a visita lá, ele traz pra casa a coisa meia preta lá, a casa dele. Ó, o formiga já agora. Que tal? Chegava a visita pro formiga e ele levava pro Gildo. Levava lá pro Gildo. É, mas olha, são pessoas maravilhosas que foram, a gente sente, não temos mais eles conosco. O Gildo era uma pessoa muito hospitaleira, né? Sim. Carismático, com os amigos, com as pessoas, com o povo. E os filhos não, o fruto não caiu longe dos pés, os filhos também. Então.